Meus amores, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal, para quem está chegando aqui agora é muito prazer. Eu sou a Lucinela Cimento. Oi, Riane. Oi, gente. Pessoal, hoje estou aqui com uma receitinha aí deliciosa para passar para vocês. A receita de hoje é um sorvete americano, gente, super cremoso, derrete na boca e é bem simples e fácil de fazer, viu? Então, para dar início à nossa receita, a gente vai fazer a primeira camada e os ingredientes são. Então, aqui cinco gemas, uma caixinha de leite condensado, duas colheres de sopa de amido de milho e oitocentos ml de leite, que você pode medir duas caixinhas de leite condensado, né, Riane? Tá bom. E aqui, gente, vamos logo colocar aqui para dissolver esse amido juntamente com o leite condensado. Eu gosto de dissolver bem para não ficar aquelas pilotinhas. Então, eu vou colocar aqui e agora eu vou mexer bem para dissolver e já volto com vocês, tá? Então, totalmente dissolvido aqui. Agora, a gente vai colocar logo essas gemas aqui também, ó. Você dá uma batidinha aí, ó. Se quiser, pode peneirar, né, Riane? Mas eu tirei bem aquelas negocinhas lá. Aqui também, a gente dá uma mexidinha e já podemos juntar o leite. E aí, só aí, então, a gente vai levar para o fogo, ó. Dá uma cor bem bonita por causa das gemas, né, Ripe? Agora, gente, ó, o leite está em temperatura ambiente ainda. Vou colocar aqui e vamos levar ali no fogo, mexendo sempre, tá? É para engrossar esse creme aqui e a gente volta já, tá? Então, ó, pessoal, pegou a fervura aqui. Então, depois que começar a ferver, gente, ó, vamos deixar aqui fervendo para cozinhar bem as gemas e o amido por uns quatro a cinco minutinhos, ó, fervendo bem e mexendo, né? Porque senão vai grudar aqui no fundinho. Então, é isso. Vou deixar dar o ponto aqui e já mostra. Então, ó, pessoal, deixei aqui cozinhando por quatro minutinhos, acabei de desligar e fica assim, ó, esse creme maravilhoso, não muito grosso, né? Porque ele vai pegar consistência depois de frio e gelado. Então, agora a gente coloca essa parte, que é a primeira camadinha, na forma, né? Vou despejar ela aqui. Deixa eu só ajeitar a colherzinha aqui. E a gente vai deixar aqui esfriando um pouquinho enquanto a gente faz a segunda camada. Então, eu vou colocar aqui e já mostro pra vocês. Então, ó, pessoal, enquanto o nosso creminho já tá aqui esfriando, agora a gente vai fazer a segunda camada, que é a de chocolate. Então, aqui eu vou colocar também duas colheres de maisena. Tô colocando bem cheinha porque elas... Essa não vai a gemas, né, Rick? Sim. Vou colocar aqui uma caixa de leite condensado, que mais parece um doce de leite. Não é. Não é de doce de leite, mas ela é bem escurinha, né, Rick? Sim. E vamos mexer como eu fiz com a outra parte, tá? Vou mexer aqui, dissolver bem e já mostro. Então, ó, pessoal, dissolvi totalmente aqui o amido. Agora também eu vou colocar aqui, ó, dez colheres de sopa de nescau. E vamos colocar o leite, tá? É a mesma coisa, oitocentos ml de leite. Agora eu vou também levar ali ao fogo pra engrossar bem, tá? Fogo e mexendo sempre pra cozinhar bem o amido. Assim que esse creme estiver pronto, aí eu mostro pra vocês. Então, ó, pessoal, pegou a feivura, deixei aqui, ó, por uns três minutinhos, né? Mesmo processo, cozinhar bem o amido. E é isso. Agora eu vou desligar e vou deixar abaixar a temperatura aqui um pouquinho, tá? Pra gente colocar sobre o outro ali, tá bom? Então, ó, pessoal, eu mexi por uns cinco minutinhos, deu uma esfriadinha boa. Mas não pode esfriar muito que vai endurecer, né? E aqui o nosso creme aqui tá aqui fora. Não foi pra geladeira ainda, né? Só depois, vamos colocar devagarzinho, gente, ó, sobre tudo. Ó que cena linda, né, Rita? Sobre tudo aqui, mexer. Pera aí que eu mostro pra vocês, tá? Então, pessoal, eu coloquei aqui todo o creme, né? Espalhei bem. Tá lindo, né, Rita? Gente, agora, pra ficar pior ainda, né? Nós vamos fazer uma camada, um mousse de limão aqui, gente, que é um espetáculo. E bem fácil, não vai ao fogo, tá? Então, aqui no liquidificador, vou estar aqui adicionando mais uma caixinha de leite condensado. Super simples essa aqui, né, Rita? É a mais fácil e não desmerecendo aí, porque é maravilhosa também. E vou colocar duas de creme de leite. Esse é bem durinho, bem consistente. E vou colocar aqui também um suco de limão, tá? Pode ser o tango, pode ser midi, né? E qualquer... E agora é só mesmo bater isso aqui e vocês vão ver. Então, ó, pessoal, olha que lindeza que fica isso aqui, né? Então, agora a gente vai espalhar ela aqui, só mesmo pra dar o acabamento e finalizar aqui, né, Rita? Coloca, ó, gente. Tá meio morninho, mas não tem problema não, que a gente vai espalhar. Eu só tô terminando aqui pra mostrar, tá? Então, pessoal, ó, coloquei aqui, alisem bem pra ficar bem bonitinho. E é isso, tá pronto aqui o nosso sorvete, que agora tem que ter paciência, né, Rita? Sim. Vai pra geladeira, gente, por no mínimo aí cinco horinhas, tá? Pra que ele fique bem consistente. Porque como ele é muito cremoso, ele não gela rápido, ele demora. Então, paciência, tá? Que depois a gente vai experimentar isso aqui, já, já. Pessoal, voltamos, gente. Depois de quatro horas no congelador. Porque eu falei geladeira, né, Rian? Se ficar na geladeira, vai gelar, mas vai ficar tipo um mousse. Então, é congelador. Sempre que você for servir, é melhor tirar um pouquinho antes, uma horinha antes, que ele vai, né, ficar mais cremosinho. E é isso, isso aqui é conta da tampinha que tava lá, né, Rian? Sim. Então, a gente vai ver, não tá ainda, tá? Totalmente durinho, porque ficou pouco tempo. Mas eu quero tirar aqui um pedaço pra vocês, né, Rian? Sim. Eu vou partir, assim, um quadradinho aqui e vou tentar tirar inteiro, tá? Olha, agora vamos tirar com a espátulazinha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Gente, então é isso, olha. Tá bem, assim, mais cremoso ainda, porque como eu disse, né, Rian? É o tempo. Tem que ficar bem mais tempo na geladeira, porque vai ficar durinho. Por enquanto, só tá mesmo gelado. Rian tá com pressa, porque vai sair. Então, mas mesmo assim, a gente quer finalizar com vocês. Então, olha, geladinho, vai ficar muito mais durinho quando ficar mais tempo na geladeira. Gente, pensa na delícia que é isso aqui. Imagina quando tiver bem mais durinho, né, Ria? Sim. Perfeito. Nada enjoado. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Tenho certeza que gostou, né, Ria? E se gostou, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe, porque vale muito a pena fazer essa delícia aí pra sua família, tá bom? Com certeza. Fica com essa imagem linda de hoje. Até os próximos vídeos. Beijo, meus amores. Fui. E aí